E aí meus amigos, beleza? Olha nós aí de novo, olha esse forro drywall tabicado Muito fácil de fazer, se você tiver disposição as ferramentas corretas Você mesmo vai conseguir fazer aí o seu forro drywall Simples e fácil Você que tá aí como eu disse pra vocês Construindo a sua casinha, reformando com a sua patroa Coloca o seu patrão aí, vai casar Entra aí no canal, vocês vão ver lá, tem bastante dica boa Fiz esse forro drywall E como é um vídeo pros casais que tão aí se virando sozinho Olha minha ajudante aqui, olha Oi pessoal Aí, olha Nós dois fizemos isso aqui Olha lá, tá prontinho Aí você já pode ir prontinho Amiguinha aqui, ajudante Vai Manda um, dá um alô, dá um tchau Dá um tchau Aí, olha Nosso forro drywall tá pronto Vamos editar as aulas aí certinho pra vocês Vamos dividir em três vídeos pra facilitar Pra vocês não terem que ficar adiantando, voltando Pra ficar facilitado aí pra vocês aprender E desenrolar aí na sua casa Beleza? Até a próxima Fica atento aí que vem muita coisa boa aí, né? Tchau 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 Tchau